Você sabia que todos os anos lança pra Mega Drive Sonics novos? E isso é disputado em um concurso chamado de SHC, Sonic Hackers Contest. E aqui no canal do colecionador, um dos maiores canais que fala sobre Mega Drive, é um evento muito glorioso pra mim, pois nesse evento mostra-se os novos jogos que são lançados para Mega Drive e tem uma galera que compete entre si, programadores, para mostrarem a melhor hack de Sonic produzida para Mega Drive. E ano a ano, esse evento que já se estende há mais de 20 anos, apresenta os seus novos jogos. Então, confere agora que eu vou mostrar pra vocês uma hack incrível do Sonic novo para Mega Drive. A galera que estiver me acompanhando aqui no canal do colecionador, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no Ever Drive Perfeito Pro do 1 Colecionador, com toda a existência já lançada pra Mega Drive. Tudo separadinho por pasta, tudo organizadinho. É um cartão de 512 GB com toda a existência, inclusive segue a CD também. Tudo aqui, tudo certinho, tá? Mas como o tema é Mega Drive, a gente entra na pasta Mega Drive, pasta número 8, hacks de Mega Drive, pasta número 2, hacks do Sonic. E aqui a gente tem Sonics lançados por categoria, por ano, por gênero, hal-time, desde 1995 até 2022, aqui os Sonics lançados. E a gente vai no SHC, que é o Sonic Hackers Contest. A gente chega aqui na pasta de 2022, um salve pro meu amigo Felipe, que foi ele que disponibilizou, que coletou todas as hacks aqui. E a gente vai jogar aqui o Sonic Eternity. Será que esse Sonic é bom? Pega a visão, ele já começa com uma logo de SEGA CD. Colecionador, onde que eu faço pra mim baixar esse jogo? Fácil, né? Grupo Discord, o colecionador, o link tá na descrição. E olha que bagulho louco, mano. A entrada do jogo já é sensacional, né? Então, gente, ó, Paradise Apple. Ó que legal. A gente vê aqui, ó, um cenário rico, colorido. Ó que legal, o Sonic, ele pula e gruda na parede, hein, mano? Da hora, hein? Será que dá pra... Ah, ele pula aqui no rolê, pai, ó. Então, velocidade legal. Show de bola. Né? Interessante que essas hacks, eles mostram tanto o level design, né, como trilhas sonoras, efeitos especiais. Colecionador, quem que foi que ganhou o SHC de 2022? Né? Deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui. Ah, tá abaixado com sucesso aqui, ó. Ah, beleza. Colecionador, quem que ganhou o SHC de 2022? Foi o Sonic... Magnet. Ele disputou pau a pau com o Sonic Johnny. Eita peste, eita peste. Lembrando que essa hack, ela tem, sim, alguns bugs, tá? Então... Ah, colecionador, mas funciona perfeitamente? Cara, por ser hack, como que eu posso dizer? Por ser uma hack, os caras não ganham nada pra fazer isso, mas os caras fazem com muito amor e com muito carinho. Então, é um negócio feito de fã pra fã, né? Então, é emoções fortes que podemos sentir, né? Eu, no meu ponto de vista, mano, só de eu estar jogando no próprio hardware original, eu tô jogando pelo Mega Drive. Inclusive, se você tá acompanhando essa hack aqui, ó, põe pra mim no comentário, se você tá gostando da qualidade de imagem. Põe 1080p no comentário. Olha a posição do Sonic, ó, aqui debaixo de mim, ó. Diferenciado, né? Esse aí é diferenciado no rolê, mano. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Mas vamos começar a segunda tela, já começa do meio. Inclusive, antes de eu mostrar ela, peço pra você que é novo aqui no canal do colecionador, se inscrever. Deixar o seu like, mas não perde essa oportunidade, não, porque nós estamos ganhando a vida aqui no YouTube assim. Então, dá essa força pra gente, compartilha o vídeo se possível, já manda pra algum amigo seu e já pede pra ele se inscrever no canal. Dá essa força pra nós. A gente volta aqui, ó. Olha que legal, mano. O gráfico de... Opa, peste, quase que eu vou pro saco aqui. O gráfico é muito legal. Eu gosto do SHC, porque olha a posição que o Sonic corre, mano. Porque, assim, o SHC pra mim é como se ele fosse a evo do Mega Drive, mano. Porque, mano, existe um evento de Mega Drive todo ano, há mais de 20 anos, de uns caras que tem problema de verdade, mais problema do que eu, de fazer jogo novo do Sonic. E de graça, tá ligado? É, isso que é da hora, mano. E os caras competem entre si, mano. Muito legal, muito show de bola. É, esse evento do SHC. Porque a gente só tem a ganhar, né? É, os caras produzem várias hacks de Mega Drive. E, cara, que sensacional que são essas hacks, né? Algumas tem bug, né? E lembrando, quem acompanha as páginas dos criadores, durante o decorrer do ano, os caras lançam as versões... Olha essa daqui de noite, a tela, ó. Que legal. Tela mais escura. Os caras lançam as versões com as ROMs melhoradas, com os bugs corrigidos. Então, às vezes, os caras demoram tempo pra lançar no SHC, mas quando lança, os caras conseguem fazer esse esqueminha sujo aí, mano. Opa, subiu, olha, subiu. E eu acho muito legal porque é uma das... Ó, ó, a engenharia é louca aqui, mano. Ó, a engenharia ficou muito bem feita, hein, mano. Gostei demais. Ó. Viu que aqui tem um bug? Ó, vou mostrar mais um bug de novo, viu? O bug, ela, tipo, te impede, ó, de pegar. Isso aqui os caras corrigem com o tempo, ó. Ah, viu? Isso aqui é normal, gente. São programadores... Ó, que da hora. São programadores, eles não ganham nada pra fazer isso. Eles fazem com amor, competem entre cima. Não sei se tem que pegar uma certa esmeralda. Ó, que da hora, mano. Eita peste. Olha o Sonic correndo, mano, que louco. Ok. Nossa, véi, que demais. Eu só queria parar agora pra avisar pra você que você esqueceu de se inscrever no canal, pai. Dá essa força pra nós, se inscreve aí, deixa seu like. Já é inscrito? Então compartilha pra dar essa força. Claro, é só, se você quiser. Então a gente vê aqui, ó. Olha que legal. O mestre. Ele é o padrão. Outra, peste. Por mais que seja padrão, ainda tomei esse dano ainda, né? Vamos ver. Passamos aqui o mestre padrão. Ficou até uma abertura aqui. Essa placa aqui de cenário aqui também ficou bem legal. As ruvens lá atrás lembram muito o Sonic 3, né? Ó, lembra o cenário do Sonic 3? Lembra? Achei bem interessante. Esse aqui é o Sonic Eternity. Interessante. Gostei. Tem várias hacks. E a hack se reinicia e volta pro começo. E emoções fortes podemos sentir. O que vocês acharam dessa hack? É uma hack boa? É uma hack mais ou menos? Valeu a pena? É diferenciada? O layout dela é bem legal. Lembrando que a galera que quiser adquirir o cartão do Everdrive Perfeito Pro, um cartão de 512 GB com toda a existência pra funcionar no Mega Everdrive Pro, só me chamar o meu endereço eletrônico, tá na descrição. Põe pra mim o que você achou dessa qualidade. Põe no comentário Sonic Eternity, que aí assim eu vou saber que você acompanhou esse vídeo até o final. E eu já vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 apoiadores do canal e é claro, os borrachos que contribuíram com o Pix dessa semana. Faça igual essa galera bonita, confira se o seu nome está na tela, assista os últimos vídeos, os cards estão na tela, um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!